Atividade de exercício Yoga Rozumba, Organização Especial Olímpico Timor-Leste, organiza a Semana Ida Dalhá. Presidente Especial Olímpico Timor-Leste, Maria Domingas Fernandes Ateten, exercício realiza para a maior deficiência com a família. O de retas são de dia, não deve prevê-lo, não deve se morrer. Maria Domingas Fernandes Sato, assunto, e a salão Madre João Paulo II, com a rodilha, semana. Muito bem, eu sou atleta, quando eu estou com a epidemia, quando eu estou com a doença, eu não estou com a doença, mas estou agora, estou com a prevenção, estou com a doença, e agora eu me assegurarei com o exercício Yoga, e agora eu estou com a doença, 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 e agora eu estou com a doença. Ajuda com a informação para a prevenção do Covid-19 e a vacina. E a fatiga nessa médico, centro saúde formosa, Peter Brandolim, informa. Mouras, deficiência intelectuale e requedas, banheira e não fetosire com os tamba impacto russa e não fetosire, cabem tarde. A síndrome do síndrome é que a gente não mora a morte, porque a gente mora a morte. A gente mora a morte, porque a gente mora a morte, mas pode viver com a morte, uma deficiência intelectual. A idade de menos de 18 anos, a gente mora a morte, então é fácil atender o trabalho a morte. Enquanto temos uma deficiência intelectual, nós temos o município de Lili, Baucau, Hermera, Bobonaro, Noaíliu. O total é muito que a tua sítio, composto hoje, Maneatos Lima, Feto, Atos Rua. Abrão Amral, Quirino dos Santos, Zémen.